Olá pessoal, esse é o canal Ale Companhia. Hoje iremos preparar um delicioso creme de ameixa para recheio de doces e tortas. Venha comigo! Colocamos uma caixinha de leite condensado na panela. Acrescentamos uma caixinha de creme de leite. Uma xícara de leite integral. 100 gramas de ameixa seca picadinha. E uma colher de sopa de margarina. Agora misturamos um pouco. Elevamos ao fogo baixo. Mexendo de vez em quando. Quando chegar em ponto de mingau, desligamos o fogo. Com a panela fora do fogo, colocamos 3 colheres bem cheias de doce de leite. Misturamos bem. E levamos ao fogo novamente. Deixamos em torno de 2 minutos cozinhando. Sempre mexendo para não queimar. Quando começar a borbulhar, desligamos o fogo. E ficou pronto o delicioso creme de ameixa. Colocamos num recipiente para esfriar. Experimente fazer. Foi muito bom ter você por aqui. Se você gostou, curta e compartilhe. Se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigada por assistir o vídeo. Deus te abençoe grandemente. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.